Parece que os líderes evangélicos estão sempre querendo descobrir a fórmula de encher a igreja. Será que eles agora já não estão mais seguros no que Deus os chamou para fazer? E por isso andam correndo atrás de moda? A verdade é que os pregadores já não são mais cheios da unção, e sim carnais, com o objetivo apenas em lucros. E sabendo que seus fiéis são ávidos por novidades, eles descobriram a nova forma de encher seus templos. E uma delas é imitar tudo o que é do mundo e trazer para a igreja. O vídeo de hoje é mais um episódio daqueles momentos bizarros que já aconteceu em igrejas. Lembrando que não estamos aqui para ofender as crenças religiosas, mas é para refletirmos e rirmos, mas com respeito, tá bom? Se nas igrejas era preciso esperar passar o coador para se ofertar, já com a tecnologia é diferente. A nova modernidade é o famoso Pix. Esse pastor, em sua live, resolveu fazer um apelo, tocando no coração dos internautas. Ele pediu a oferta conforme a idade das pessoas. Se você tem 30 anos, uma oferta de 30 reais. Se você tem 50 anos, uma oferta de 50 reais. A minha será de 58. 59 agora, né? A minha será de 59 reais. É dia 2 de novembro, eu completo 59. Vai trabalhar, vagabundo! Que vergonha, cara! Vai trabalhar! A minha faltará um real para 60. Eu vou arredondar para 60. A minha será então de 59, né? Eu vou arredondar para 60. Vai ser assim. E é entrega, um pedido especial. Tu tá querendo me roubar, miga? Se a maioria das vózinhas soubesse usar aparelho de celular, hein? Que que é de grana que esse ungido ia receber? Bom, mas deixa pra lá. E você tá pensando que é só o pastor que pede Pix em live? Você tá enganado, meu chapa. As pastoras também pedem. Se liga só nessa pastora que pede Pix em troca de oração. Deus, senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18. Eu tenho 40. Vou colocar 40. Você vai fazer o propósito do voto da sua idade. Eu quero ver todo mundo aí agora, determinando. E aqueles que querem fazer barganha contigo, só em pensando em receber, tu conheces o coração. Ué, mas isso não é uma espécie de barganha? Isto é, você paga e Deus te abençoa. Bom, se esses votos funcionam na vida dos fiéis, isso eu não sei. Já na vida da pastora, sim. Isso porque essa pastora, em sua rede social, adora ostentar as coisas da moda que ela tem. E até os youtubers cristãos se incomodam com as atitudes dessa tal pastora. Agora, vem uma mulher que se veste com o espírito da sedução. Possui o espírito da ganância, porque vende oração e profecias falsas em troco de pique. A pastora gostosona, ela usa das ofertas que recebe para se montar em centros de estética. Enquanto mulheres, com os peitos caídos, com a barriga caindo por cima das calças, dão piques para essa pastora, para ela ostentar o seu corpão todo artificial. Veja o luxo e a ostentação que a pastora vive. Pode falar, revoltado. Pode falar, revoltada. Eu vou agora, em nome de Jesus, profetizar que você que vai abençoar, que você que vai ajudar. Deixa eu pensar. Espera sentado. Afinal, quem vai querer ver uma live em que o pastor faz isso? Se eu te encontrar e a gente encontrar, a gente regaça a sua cara, seu Zé Ruela. Olha só, aqui a gente não passa pano para pastor, assediador, não, seu desgraçado. Como é que é? Seu Zé Mané, a igreja é lugar de homens e homens arrependidos, homens prostrados. Seu bosta, se é um bosta, resista, seu bosta, vire um homem, seu bosta. A igreja é lugar de homens. O que sabemos é que estamos no tempo da nova geração de crentes modernos. O uso da mídia social faz com que, querendo ou não, acompanhamos as tendências do momento, como a famosa dancinhas. E essas danças estão tomando conta dos altares das igrejas também. Veja isso. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais teu fogo, mais vem me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais teu fogo, mais vem me incendiar. Chega de sensualidade na igreja! Agora veja essa dança bem mais sensual em cima de um altar de uma igreja americana. O pastor de igreja! Com o avanço da internet, os pastores aderiram também a esse meio digital para fazer suas pregações. E até tem espaço para pastoras que já estão ganhando fama com suas pregações pra lá de estranhas. Vamos ver! Essa é a famosinha Vitória Souza. É a pastora da nova geração que descobriu uma nova forma de pregar e impactar as pessoas. Ela deixou a Bíblia de lado. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando aparece uma goteira na tua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Pega um balde. Pegou o balde e colocou. Daqui a pouco o balde enche, o que você faz? Coloca outro. Beleza, você vai colocando cinquenta balde. Mas depois eu quero ver se você vai dar conta de pagar a conta de água. É! Por quê? Porque a conta de água vai... Por que que vai subir? Porque é uma gota, mas daqui a pouco transforma num rio. Começa pequeno, mas depois... Depois toma uma proporção tão grande que você não consegue controlar. Como vemos, essa pastora Tim usa um exemplo bem prático para fazer com que os fiéis entendem o propósito do Senhor. Eu tô imaginando agora Moisés chegando no agricultor. Eu vim atrás de algumas especiarias aromáticas. Eu preciso da planta gálbano. Aí eu imagino o agricultor olhando pra Moisés e dizendo, olha, a planta gálbana é essa planta aqui, tá vendo? Eu imagino a primeira coisa que Moisés vai fazer. Ele vai cheirar. Vai Moisés, cheira a planta. Tá sentindo Moisés? Tá cheiroso. Tá sentindo mesmo? Tá sentindo? Tá cheiroso. Tá sentindo? Tá cheirando. Eu não tô sentindo nada. Essa daqui que ele tá cheirando. Essa daqui? É. Vou perguntar de novo, tá sentindo? Você tá surdo? Tá com vida aonde no ronco. Tô sentindo porque é peirar a fé. É? Mas eu não tô sentindo. Pode aplaudir pela vida dele. Mas agora, sem a fé, irmão, sem a fé, você tá sentindo? Sem a fé a gente não sente. Não sente? Tá sentindo nada então? Tá sentindo ou não? Você tá sentindo? Não. Tá sentindo? Não. Não. Ela é uma planta de verdade? Tá sentindo ou não? É claro. Agora chegou a vez de falarmos dos pastores que pregam em uma língua, digamos, diferente. São aqueles que têm um dom ou talento de falar as línguas dos anjos. É por sinal muito misteriosa e difícil de entender, que necessita de interpretação mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Se os pastores conseguem ter admiração por seus belos sermões e gritos que dão no altar, por que não os instrumentistas também, né? Afinal, em uma igreja há espaço para todos, porque tem alguns músicos que também querem aproveitar esse momento e brilhar no púlpito. Mas, infelizmente, há alguns que não mandam bem nos arranjos e daí o jeito é cantar uma música do mundão mesmo. O GRÊS! Raça negra converteu! É, crente! E não podia faltar uma do rei do pop E por que não cantar ela no púlpito de uma igreja? O que não foi problema para esses irmãos Que conseguiram adaptar o arranjo E por fim saiu um bom louvor Confia em aí E por fim saiu um bom louvor Aqui tem coragem É, com essa até o Michael se surpreendeu e revirou no túmulo Mas não vai pensando que os pastores concordam com isso Ah, mas não mesmo Principalmente os mais antigos que já chegou até a avisar que Para cantar o hino em sua igreja tem que ser do jeito que é, sem firula Pois louvar a Deus é algo sério Eu vou até dizer uma coisa aos cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não Não esmerilha o hino, não Canta o hino normal como ele é, tá certo? Esmerilha Não precisa disso Hino é hino, hino é hino, hino é hino Você tá louvando a Jesus, não tá louvando a gente E mesmo com essa alerta do pastor Mesmo assim, aparecem aqueles que querem mostrar seus talentos na voz Você já aprendeu canto comigo? Porque Tu faz Porque Tu faz Olha este anjo bem pertinho de você Cante comigo, por favor Não O seu lamento E a tua aflição Deus tem olhado sim Para o seu garacinho Aqueles que também nem cantar sabem Arrisca um esmerilamento Mas é claro, bem longe do pastor, né? Veja isso Regou a nossa cruz Oh 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 Vem Quando vamos em uma igreja Lá nós ouvimos o louvor Temos o momento de oração E por fim A palavra pregada pelo pastor Mas nessa igreja Não teve como ouvir o louvor, não Isso porque o pastor Não deixou a irmã louvar Veja isso Outros podem glorificar Jesus Pela vida Aleluia da serva de Deus Amém? Já Eu gostaria de louvar Eu nunca louvei a Deus aqui Mas vou contar um corinho Só um corinho Não quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero E quando o pastor resolve Deixar o irmão louvar Acontece isso Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero nem ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe com pronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Eu não quero Como diz o velho ditado Quem canta seus males espanta Sendo assim Cante quando estiver triste Cante quando estiver feliz Cante até mesmo se não souber A letra da música Sente Deus em minha vida Pra viver do meu ladinho E seguro serás Podes tu recorçar Não ria não Maravilhas tem paz Se você rir Cantar na igreja é um desafio E tanto Você tem que se preocupar Com a letra da música Com a afinação Afinal você está diante De um público E precisa dar o seu show Mas em alguns casos Aconteceu isso Não é de hoje que existe Uma polêmica entre os evangélicos Sobre as roupas que certas pastoras usam em cima do altar E até as jovens que cantam Vão louvar a Jesus com seus trajes Pra lá de provocantes Não sei aonde vamos parar Diante de tanta imoralidade Só sei que agindo assim na igreja Os irmãos vão ficar todos tentados por Satanás Quer fazer os irmãos pecar O pastor está comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu? Vai tomar conta da sua vida Estamos vivendo em um tempo Da nova geração de crentes modernos O uso da mídia social faz com que Querendo ou não Acompanhamos as tendências do momento E não é que os pastores também viraram Influenciadores digitais? E eles não perdem tempo E aproveita bem suas redes sociais Pra fazer uma chamada Para pessoas irem pro culto E olha o nível da chamada Que esse pastor fez Você que vai me assistir de Rio Novo nesse momento Hoje à noite A pastora Verônica vai dar lugar Você é nosso candidato Se você perder Nunca mais tu vai ver De novo a glória de Deus Nunca mais tu vai ver De novo a glória de Deus O que vai ter de homens Para ver essa glória de Deus Não vai ser pouco Aleluia queridos Rapaz Hoje nós vamos todos no lugar Entendeu? Lá nós estamos de novo Lá Venha você receber o seu milagre O ano de 2020 não foi fácil para o Brasil e para o mundo Que passamos pela crise provocada pela grave doença respiratória E isso afetou diretamente tudo que envolve aglomeração de pessoas E as igrejas tiveram que fechar por ordem do governo E agora o que fazer para que os fiéis ouvissem os sermões de seus pastores? E o pior com a igreja fechada Caiu o número de arrecadações Mas nem tudo estava perdido Porque o governo liberou o auxílio emergencial aos mais necessitados E foi exatamente com esse recurso financeiro Que poderia salvar as igrejas da crise Porque para quem não sabe Essa fase da pandemia Foi algo de Deus sobre o Brasil Para fazer com que o governo liberasse os 600 reais Para que os fiéis doassem de dízimo na igreja Vamos ouvir essa pastora fazendo o apelo Vamos ser abençoado pelo governo Através dessa epidemia Ele luta que a gente está passando Deus ele vai nos abençoar Ele cria situações para nos abençoar Deus ele vai nos abençoar Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo Nossa, está tirando Por que minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter E o senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar Dinheiro, você ganhou dinheiro comigo E viu que podia ganhar mais Beijo, amo vocês Meu celular está horrível, travando demais Não tem medo de meter esse facão nesse celular não É meu amigo, minha amiga Espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos Afinal isso serve para refletirmos com bom humor E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel Que a cada dia mais está se afundando Fico por aqui Deus abençoe você e até mais 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 Deus abençoe você e até mais